Fala galera, eu sou o Pedro, mais um vídeo aqui no canal, Pedro Maia Leal, e hoje galera, eu vou gravar aqui no... Não esqueci o nome da TV aqui, é... Rede... Rede... Não sei, cara, eu não sei de inglês, me desculpe, eu não... E aí, você, rede... Eu não sei de inglês, então, me desculpe. Tá, vamos continuando aqui, vou jogar um pouco nesse vídeo de Sky Wars... Aqui, olha, setor de Sky Wars, com os brancos, cara, aqui é o Lick, tem os brancos, tem a mesma skin que é o Lick, não foi o Lick. Vamos, Lick. Vamos. Dodd, Devon. Vamos, Lick. Escondê-lick. Oi. Eu vou fazer uma brigaça com o cara. Despera-se a partida, eu combarei ele. Táxi, Br. Desculpa, se isso era combato. Me desculpe. Você não acertou a minha frente. Promessas. 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 Qual é o teu nome, moleque? Esse aqui vem. Esse aqui vem pro combo. Ah, aquele aqui vai tapar aqui, eu certeza. Vou pegar red. Combado. Combado. Tô na audácia, vai ser combado. Ah, não. Vem não, vem não, vem não. Vem não, vem não, vem não. Ó. Deixa de comida, cara. Vai, 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 vai. Vem pra cá, pau. Ah, mas é que não tá na partida, mas sei lá. Não, não tô de ideia. Tu já morreu, beijo. Então, beijo, eu vou te matar. Você era combado. Você roubou a minha kill. Ah, não, cara. Fri esse print por Dark. Dark. Ah, não é possível. Isso aqui gosta de mim. Vamos ali aqui. Não quero me ligar a conta não ali aqui. Vamos. Começar a partida aqui. Vai. Qual que é um arquinho? Quem passar é um deus. Quem passar é a partir de agora. Olha. Ah, passado. Legal. Vou te dar a mão aqui sozinha. Olha. Olha. Olha que virar que você tem aqui agora, irmão. Isso aqui é de hack. Meu irmãozinho. Que é isso, meu irmãozinho. Que é isso, meu irmãozinho. Ah, tô com pouca filha, tô com pouca filha. Vai. Pá, matei. Que é o que ele vai me xingar no meu hotel, cara. Certeza. É, é. É. Ah, Darkzinho, Darkzinho, Darkzinho. Você tá aqui, Dark? Então... Hum... Uma notícia que eu tive. Acabou pra mim, Darkzinho. Acabou pra mim, Darkzinho. Agora... O cara vem pro combo, Dark. Ah, não. O cara vai morrer. Acho que... Acho que ele era um. Ah, não. Ele não caiu nessa. E agora? Agora eu só não como. Agora eu só não como, Dark. Cara, eu tenho que se estudar pela NASA. Eu tenho que se estudar pela NASA, cara. Eu sou o que eu sou, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos fazer um parkourzinho aqui. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E valeu. Fui. Tchau, pessoal.